Galera, GTA 6 tá muito perto, perto demais galera, e olhem só, hoje é segunda-feira e a gente acaba de entrar na última semana antes da Rockstar mostrar pro mundo as primeiras imagens desta que é uma das obras mais aguardadas da história do entretenimento. Então o que a gente tá passando agora é a última calmaria antes desse trailer do GTA 6 que é tão aguardado, né, do jogo e tal. A gente finalmente vai ver as primeiras imagens do jogo, galera, olha só que bagulho doido. Vai saber se não vai acontecer nessa semana, porque essa semana, novembro acaba galera, sexta-feira já é dia 1º de dezembro, olhem só vocês. É muito louco imaginar isso porque eu já fiz vários vídeos sobre GTA 6 aqui no canal e o meu primeiro vídeo falando sobre o GTA 6, sobre a existência do GTA 6, especulando sobre o GTA 6, porque a gente obviamente não tinha nenhuma notícia ainda, foi lá em 2015, há 8 anos atrás e queria eu saber, né, aquela época que ia demorar tanto o GTA 6 pra ser mostrado, né. Na minha percepção daquela época eu achava que o jogo ia ser mostrado, sei lá, em 2017 no máximo, 2018 talvez a Rockstar já ia começar a divulgação. Pelo menos no meu cálculo a gente tá atrasado uns 5 anos aí e eu pretendo fazer um vídeo falando sobre os vídeos anteriores que a gente fez do GTA 6, sobre o que tava certo ou não, mas eu vou esperar o jogo ter mais informações pra gente fazer isso, né. Então sexta-feira agora, né galera, já começa a apreensão, já começa a contagem regressiva. Se a Rockstar não fizer nenhum anúncio antes já entra aquela ansiedade porque a qualquer momento pode sair o trailer ou informações sobre o trailer, caso ela avise antes, né. E como vocês sabem, né galera, foi anunciado que o trailer do game sairia no Early December, né, que começa nessa sexta-feira agora. E eu, galera, particularmente imagino que do dia 10 não deve passar, eu acho que dia 10 é o que a gente poderia considerar Early December. Então, mas na minha teoria, né, no meu conceito, eu acho que do dia 7 não passa, tá. Eu acho que até o dia 7 de dezembro a gente deve ter o trailer, o que é um pouquinho mais de uma semana a partir de agora. Ou seja, tá vindo, tá muito perto, né, eu não acho que vem no dia 10. Surgiram umas datas aí que a galera tava especulando que seria no primeiro dia de dezembro o anúncio e o pessoal tá falando que o primeiro dia de dezembro é o aniversário oficial da Rockstar. Eu não sei se isso é verdade, né, galera, eu dei uma pesquisada na internet, mas eu não consegui encontrar o dia exato do aniversário da Rockstar. Então, é difícil saber, pode ser que seja já dia 1 e tal, mas eu não sei, tá, galera. Eu realmente não encontrei nenhuma fonte confiável, assim, dizendo que o aniversário da Rockstar é no dia 1. Se a gente tivesse um dia exato do aniversário da Rockstar, provavelmente a Rockstar ia anunciar o jogo nessa data exatamente, mas a real é que a gente não tem certeza. Ainda assim, né, galera, não é algo a se descartar, porque sexta-feira já é dezembro e a partir de sexta é a qualquer momento. Tá tendo a especulação também de ter um contador antes, né, porque a Rockstar anteriormente colocava contadores, né, pros trailers e tal, e eu gostaria muito que tivesse. Só que o ponto, galera, é que até agora nada, né, a Rockstar não mudou as suas redes sociais, a Rockstar não fez nada ainda. O que eu acho um pouco estranho, tá, nos jogos anteriores a Rockstar colocava-se uma ou duas semanas antes, já mudava o template de todas as redes sociais dela, e talvez eles queiram um pouco menos de hype pro GTA 6, porque o hype já é gigantesco, né. Mas de qualquer forma, o pessoal tá olhando as redes sociais, que nem louco, pra ver se a Rockstar muda, altera alguma coisa, né, pra finalmente dar uma dica que a gente vai entrar no lance do GTA 6. As redes sociais da Rockstar ainda não mudaram, se mudar eu vou trazer vídeo aqui pra vocês, né, galera. Eu vou fazer uma cobertura bem de perto, mas até o momento nada, mas eu imagino que alguma coisinha antes do trailer eles vão trazer. Não sei se vai ser uma logo, um contador, mas alguma coisa, algum aviso antes de sair o trailer, eu acho que a Rockstar vai passar nas suas redes sociais. Eu não sei não se não vai ser só um avisozinho na Newswire lá. Tomara que seja um contador pra ficar mais da hora e tal, né, nossa, aí vai explodir se a Rockstar colocar o contador. Se a Rockstar tá querendo menos hype, abaixar um pouco o hype da galera, pode ser que eles não tragam o contador, porque o contador é hype, galera, não tem muito o que fazer. E isso é tão louco, né, galera, isso é um bagulho tão absurdo que é iminente o negócio. Pode ser que amanhã a Rockstar comece todo o marketing do GTA 6. Pode ser que amanhã a gente acorde e 11 horas da manhã, quando geralmente a Rockstar faz o movimento, pode ser que amanhã ela mude todo o design do site dela, já com a data do trailer pra gente ver como que vai ser. E a gente já tenha um primeiro vislumbre das artes, das imagens do GTA 6 sendo oficialmente mostrado pela Rockstar. Como que vai ser o trailer? Eu gostaria de especular com vocês agora, galera, como que vai ser esse trailer, na minha humilde opinião. E baseado no que a gente já viu da Rockstar e tal. Obviamente, né, galera, vão ter cenas de Vice City, mas eu acho que eles não vão mostrar os protagonistas ainda. Eu acho que só vai mostrar cenários do jogo sendo narrado pelos protagonistas, tanto quanto o Jason, quanto a Lúcia. Pode ser que eles façam alguma brincadeira sobre o jogo ter demorado bastante, talvez a gente tenha alguma referência a isso. E a galera tá muito aí especulando sobre qual música que vai tocar no trailer de revelação. Eu vou dar o meu palpite agora, galera. Eu acho que não vai ser uma música famosa ou cantada por algum cantor. Se a gente for olhar os trailers anteriores da Rockstar, eu acho que vai ser uma música oficial do jogo, uma trilha oficial do jogo. Que nem a do GTA 5 foi uma trilha oficial do game, o Red Dead Redemption foi uma das trilhas oficiais do game. Então, eu acho que vai ser uma música do jogo, oficial do jogo, com cenas da cidade, assim, né? Tipo, takes e Vice City em várias áreas, o que vai ser muito foda. Porque nas imagens vazadas, né, galera, tem umas cenas, assim, muito da hora. Eu vi um vídeo dos vazamentos que eu não tinha visto até hoje, que passa no estádio e tal, que eu achei muito da hora. Então, eu acho que vai ser um trailer muito bonito, mas vai ter cenas. E eu também imagino que vai ser um trailer bem curto, né? Muita gente tá esperando um trailer longo, todo estourando e tal. Não, eu imagino que vai ser uma coisa mais curtida, como a trilha oficial do jogo, mas posso estar errado, tá, galera? É só um palpite aqui, é um vídeo mais pra especular aí sobre o que vai acontecer. Vai ter também, obviamente, a revelação que o jogo vai ser em Vice City. Não que a gente não saiba disso, porque já vazou em tudo quanto é lugar, mas eu acho que, né, obviamente vai ser oficial da Rockstar. Isso é muito legal. O nome do trailer, como é que vai ser o nome do trailer? Vou fazer uma especulação aqui. Vai ser Grand Theft Auto, alguma coisa, trailer, tá ligado? Eu tô especulando, muita gente tá especulando isso, né, galera, de que não vai se chamar GTA 6, que vai se chamar GTA alguma coisa. Porque se fosse pra se chamar GTA 6, eu acho que a Rockstar já teria falado GTA 6, né? Eles só falaram que vai ser o próximo GTA. Vai ser o GTA 6, numericamente falando, mas eu imagino que ele não vai se chamar GTA 6, vai ter alguma referência a 6. Eu chuto que vai ser GTA Vice. Olha só, galera, na última semana, meu último palpite, hein? Grand Theft Auto, Vice. O que vocês acham disso, hein? E uma noticiazinha bastante curiosa pra encerrar o vídeo, né, galera? Olha só, Red Dead Redemption 2 bateu recorde de jogadores. Vocês acreditam nisso? O jogo simplesmente, do nada, explodiu na Steam, bateu recorde, tá com um pico de jogadores que nunca antes teve. O que pode ser, né, vou dar um achismo aqui, que tem alguma coisa a ver da Rockstar ter anunciado o próximo GTA e falar do que vai mostrar o trailer. Então a galera tá indo pro Red Dead pra brincar um pouco, pra ver o gráfico, como é que vai ser do GTA 6. Simplesmente um hype, né, que acabou levantando um jogo anterior da empresa, mas enfim. Bom, galera, é isso. Hoje foi um vídeo mais especulativo, né? Não tivemos muita notícia de GTA 6, mas essa semana pode acontecer alguma coisa, tá? Eu tô acompanhando. Fiquem espertos no canal, tá, galera? Porque agora, pra tudo que acontecer, vai ter algum videozinho avisando vocês. A nossa cobertura no GTA 6, eu já aviso vocês, galera, vai ser bem forte. E provavelmente se a Rockstar falar a data certinha do trailer, a gente vai fazer uma live stream aqui, tá? Então fiquem espertos. A gente vai fazer uma live acompanhando e aguardando o trailer, beleza? Então, se inscreve no canal, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, galera, pra não perder nada. Porque olha, olha, entrou na semana braba, hein, galera? A semana tá vindo, o GTA 6 tá vindo, então você não quer perder o Gigaton Games. Tem um monte de gente que não tá inscrito no canal. Então se inscreve aí, mano. Agora é a hora de você se inscrever no Gigaton Games, de você ficar ligado, beleza? E pra você que tá esperando o GTA 6, não deixem de assistir o meu último vídeo sobre o GTA San Andreas aí, galera. Pra quem não sabe, teve um ex-funcionário da Rockstar falando um monte de coisas sobre o GTA San Andreas. Eu já fiz dois vídeos sobre, é só olhar o vídeo anterior, vou deixar no card e na tela final aí, beleza? É isso então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho